Que sai? Tá, tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vamos fazer meio de vocês até aqui, vamos lá, vamos lá. Já vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou com o T-Lope, eu estou com o T-Lope. Eu estou com o T-Lope. Não, eu estou com o T-Lope. Não, não, não. Eu, eu sou, a M3, or who has o Autofen? Eu estou com o T-Lope. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou sair agora O que é isso? O que é isso? Eu não sei agradecer Eu não sei Eu não estou Eu não estou Eu não estou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, um dos, um dos. Ok, um dos. O que é isso? Não, 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 não... O que é isso?